Música Camag, potencializador de safras, um produto mosaic fertilizantes. André Guimarães Construções Discutir e refletir sobre a cacauicultura foram objetivos do Dia Internacional do Cacau, realizado pela CEPLAC. Historicamente é a data tanto de se comemorar as vitórias, quanto de se estabelecer políticas e reivindicações da atividade. Nesse ano a gente tem mais novidades positivas do que reivindicação. Além disso, o fortalecimento de toda a região no sentido da preservação da Mata Atlântica, mas de uma ciência que possa manejar uma cacauicultura e tornar efetivamente viável o braço econômico, porque ninguém preserva o verde estando no vermelho. Hoje eu digo sempre que é um dia de resistência do produtor, de reencontro das lideranças, de estar priorizando a pauta do cacau para todo o governo do estado, governo federal. E, sobretudo, de valorização do produtor, da agricultura dessa região. O Dia do Cacau não é absolutamente uma comemoração, é um dia de reflexão, onde a gente ouve todos os segmentos, harmoniza o diálogo com a cadeia, ouve as várias lideranças, os parlamentares, os dirigentes executivos e os produtores rurais, especialmente, no sentido de afinar o trabalho e ouvir, que é muito importante para toda a parte de construção da política agrícola do governo. Este ano, o Dia Internacional do Cacau teve como tema consolidando a autossuficiência com sustentabilidade. Nós estamos muito próximos da autossuficiência. O ano passado, por exemplo, nós já alcançamos a autossuficiência, o que não quer dizer que haja uma instabilidade na autossuficiência. A importar o cacau e exportar o cacau é uma política estratégica que precisa ser bem acordada. O Brasil precisa exportar cacau, chocolate e derivados, assim como pode importar dentro de limites bem conhecidos, para que não haja erros, como aconteceu no ano passado, de avaliação, que haveria uma falta na safra e, no final, nós tivemos uma compressão de preço e o produtor rural pagou muito caro essa conta, por conta de acreditar em estatísticas que não tinham base técnica. A CEPLAC tem base técnica junto com a CONAB, IBGE e esses dados estão sendo ajustados, já foram ajustados e nós estamos hoje só implantando uma metodologia mais apurada na apuração da safra, tanto na previsão quanto na confirmação dela. Com o auditório Hélio Reis lotado de cacauicultores, agricultores familiares e autoridades políticas, o dia foi marcado também pelo lançamento do Tricovab. Um biofungicida desenvolvido na instituição para controle da vassoura de bruxa. Produzido experimentalmente pela CEPLAC, apenas com uma autorização para pesquisa e que, desta feita, nós temos o registro oficial no Ministério da Agricultura, passando por todas as etapas que a legislação exige, com estudos de impacto ao meio ambiente, de impacto à saúde humana e totalmente legalizado, quando vamos distribuir cerca de 8 toneladas com produtores que foram selecionados desde o norte da região cacaueira até o extremo sul e esses produtores serão devidamente orientados para o manejo eficaz dessa tecnologia. É mais uma ferramenta que vai estar à mão do produtor para o controle efetivo da vassoura de bruxa. É um fungicida biológico que, agora, com as devidas licenças, os devidos registros que eram necessários, ele estará sendo disponibilizado para todos os produtores. O secretário de Agricultura do Estado, que participou da comemoração, aproveitou para frisar a importância do evento. Olha, é um momento fundamental, um momento importantíssimo. Eu acho que o Dia do Cacau já se tornou um momento de interação, um momento de colocação das dificuldades, de demonstração das superações. O senhor também trouxe algumas novidades, que é a realização do salão, mais uma vez, aqui na Bahia. Isso. Nós, essa semana passada, dentro do governo, definimos como a época do salão, ano passado, foi a época que bate com a Copa das Confederações esse ano. Nós adiamos para setembro. Dessa vez, estamos pensando em fazer na Arena Fonte Nova, que está pronta já, com a coisa com mais qualidade, com a condição melhor de receber esse público tão importante, porque o ano passado foi um sucesso enorme. Os produtores aproveitaram para exibir faixas de protesto e reivindicar do governo medidas para viabilizar a cultura cacaueira. Existem condições de se importar o cacau. A economia de Costa do Marfim vai abalar por causa de 3% do cacau? É mentira. Eles querem porque o cacau lá é barato. Eles não querem comprar o de Gana, não. Fechando as comemorações, foram premiados os agricultores que se destacaram em 2012. Reconhecer o esforço do produtor de cacau, sobretudo nesse momento tão difícil, mas reconhecer o mérito do seu trabalho, de maneira que ele seja uma referência para o conjunto dos produtores e até um reconhecimento a todos os produtores. Dessa feita, nós, mais uma vez, estamos elegendo o cacau do ano, nós estamos elegendo o agricultor familiar de destaque e pela primeira vez estamos elegendo a agricultura associativista, que é o prêmio que será concedido a uma cooperativa que faz um trabalho de grande referência, não só na organização do produtor, como também na agregação de valor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto